O Moço da Sociedade Com sua pele queimada, roupa remendada e manchada na mão Granfino disse a sorrir, vou me divertir com este cidadão Granfino disse ao roceiro, com arrogância e maldade Veja minha roupa de seda, eu tenho riqueza e fiz faculdade Nasci em berço de ouro, sou homem do povo, sou autoridade Você, roceiro sem nome, é um lobisomem pra nós na cidade Rosero disse ao granfino, veja minha pele queimada Trabalho de sol a sol, derramo o suor, tem as mãos calejadas A sua roupa de seda amanhã com certeza será remendada Estudou em faculdade, mas na realidade não aprendeu nada Se os nossos governantes desse valor no sertão Estes homens lobisomes matavam a fome de toda a nação Eu sou caipira da roça, na minha palhoça não me falta o pão Nasci em berço de palha, seu ouro foi falha em sua educação A sua roupa de seda amanhã com certeza será remendada A sua roupa de seda amanhã com certeza será remendada A sua roupa de seda amanhã com certeza será remendada